Sequências Clássicas de Boxe, mais um vídeo dessa série para você curtir e aplicar nos seus treinos, você confere a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF e eu não vou falar para você clicar em gostei e se inscrever, porque você já sabe e vai colaborar com nós aqui. Galera, nós estamos dando sequência a série de vídeos Sequências Clássicas de Boxe. Caso você não tenha conferido o vídeo, no final desse vídeo aqui vai ter um link para você ver a primeira edição dessa série. E hoje eu vou fazer o segundo vídeo, onde é com certeza, ou você já viu alguém fazendo, já fez, já teve no seu treino, esses três golpezinhos aqui, onde eu vou trabalhar direto, golpe de longa distância, direto, cruzado, direto. E vamos aos detalhes que vão fazer você não ser apenas mais um fazendo essa sequência, vai ser diferenciado, fazer com ela de forma mais efetiva. Por que eu trabalho essa combinaçãozinha aqui? Legal dela, joguei um direto no rosto do meu adversário, é involuntário. Se o golpe entrar, ele vai sentir, vai acusar, mas caso o golpe, ele veja o seu golpe antes, ele vai proteger, fechar. É uma tendência natural de quando você vê o golpe, opa, você fechar um pouquinho mais a frente. Você vê o golpe, você fecha um pouquinho mais. E de forma involuntária, acaba expondo um pouquinho a lateral. Nós não conseguimos proteger a frente 100%, a lateral 100% e o corpo 100%. Sempre há pequenas brechas durante a nossa guarda. É uma forma de você induzir a abrir um pequeno espaço. Então eu joguei aqui, joguei o direto, ele, opa, condicionou um pouquinho mais a fim de proteger a frente. Ele acabou abrindo uma pequena janela de tempo para conectar o meu cruzado. Porque daí eu conecto por trás da mão dele. Está aqui, o cruzadinho vai vir aqui por trás da mão dele. Opa, se esse cruzado entrou, é uma tendência natural novamente, opa, vim querer proteger. E ele reabre a frente, é onde eu vou conectar o terceiro golpe, que vai ser no segundo direto. Conecto, direto, cruzado, direto. Mas se eu simplesmente fizer assim, um, dois, três, eu abri uma lacuna temporal para ele proteger todos os golpes. Para pegar nenhum. Todos os golpes foram fortes, rápido, porém com muito tempo de intervalo entre um e outro. Eu vou ter que jogar lá, bem rapidinho. Um, dois, três. Conecta os três lá. Um, dois, três. Mostrura, firme. Agora só, vai ajudar também. Joguei meu peito para lá. Quando eu jogo meu direto, eu tenho que virar o peito. Porque a força não vem no braço. A força vem da rotação do meu tronco, rotação do meu quadril. Então quando eu joguei meu direto, meu corpo está todo para lá. Quando eu jogo meu cruzado, meu corpo vem todo para cá. E eu carrego de volta esse direto aqui de novo. Então, direto, guarda na cabeça, protegendo o rostinho, cruzado. Eu não vou ficar olhando para o lado, mas aqui é a fim de explicar para vocês. Virei o corpo para o lado, direto de novo. Agora vamos fazer ele devagar, de forma plástica aqui para frente. Direto, olhando para o meu adversário, cruzado, direto. Esticando os golpes e conectando de verdade. É uma sequência muito simples. Não tem muito o que inventar. Só tenta conectar com um, dois, três. Nessa pegadinha. Olha lá, movimenta. Conecta os três golpezinhos. Volta para a guarda, fechadinho. Beleza, galera? Espero que vocês gostem desse vídeo. Dá um confere nos links que eu comentei anteriormente para vocês. Nossa primeira série de sequências clássicas está aqui e o outro logo aqui abaixo. Por hoje é só. E até a próxima.